Fala internet, beleza? Você sente que não está mais evoluindo na fotografia e não entende porquê? Pois é, algumas atitudes podem estar segurando a sua progressão na carreira fotográfica. Hoje eu vou falar de algumas atitudes que devemos abandonar imediatamente. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lange e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E se você está gostando do vídeo, não se esquece de curtir e de se inscrever no canal. E esse vídeo é um oferecimento de MediaTools, vendas de acessórios fotográficos, Lucas Lapa, vendas de objetivas e câmeras e DBAs e Pro, soluções e impressões digitais e álbuns fotográficos. Às vezes, chegamos em um momento que sentimos que tem algo nos segurando, mas não entendemos muito bem o que está acontecendo, não é verdade? Bom, eu já passei por isso algumas vezes. Sentia que a minha fotografia não evoluía e só consegui melhorar depois de mudar certas atitudes que sempre impediram a minha evolução. Bom, a primeira coisa que você deve fazer é parar de dar desculpa para tudo. Ah, não tenho uma lente L. Ah, meu flash é horroroso. Ah, meu PC é ruim, não consigo editar nele. A partir de hoje, você não vai mais dar nenhuma desculpa. Nenhum fotógrafo no mundo que teve destaque começou já de cara com o melhor que existe em tudo. Eu sou professor de fotografia há alguns anos e alguns alunos iniciantes que começaram com câmera topo de linha têm uma evolução bem mais lenta do que os caras que começaram lá com a Rebel. Eu vi isso acontecer várias vezes. Não é a câmera que faz o fotógrafo. É o fotógrafo que faz a foto. Olha, não importa se você tem uma Rebel com lente 18-55. Tire o máximo de proveito do equipamento que você tem. Mesmo sendo uma câmera de entrada com lente do kit. Você conseguirá fazer uma grana para com o tempo evoluir também os seus equipamentos. Pare com as desculpas. Elas geram uma energia muito negativa ao seu redor. E a partir do momento que você gerar movimento, a evolução aparecerá. Outro fator importante é a falta de planejamento prático. Isso mesmo. Muitos fotógrafos não planejam quase nada antes dos ensaios. Não vem a necessidade em se planejar. Olha, mas eu vou falar. Esse é um erro que impede e muito a evolução. Deixar para fazer tudo na hora da sessão de fotos... Cara, é um grande erro. Se você faz assim, tem que entender que as suas fotos irão evoluir lentamente. Na hora das fotos, temos muitos detalhes e pessoas para dar atenção. E as coisas acontecem de uma forma muito rápida. Raramente você terá insights de criatividade no meio da correria de um ensaio. É importante você ir na locação antes de fotografar. Avalie ângulos, posicionamento do sol, entre outras coisas. Escolha roupas e acessórios com seus clientes. Estude qual tipo de equipamento você irá utilizar para ter o melhor resultado possível. Outra coisa importante. Planeje as fotos já pensando no tipo de edição que você irá fazer para cada tipo de fotografia ou cada tipo de ensaio. Muita gente não dá importância para isso. E só na frente do computador, depois que fez as fotos, que começa a pensar nisso. Aí percebe que poderia ter feito de forma diferente e que isso melhoraria e muito o ensaio ou a sessão das fotos. Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Então faça um planejamento, um checklist. E tenho certeza que quando você planeja, novas e ótimas ideias aparecerão. Aí é só implementar elas nos seus ensaios. Muita gente tem medo do novo e do diferente. E essa é uma atitude que você precisa mudar agora. Conhecer formas novas e diferentes de fazer fotografia gera evolução. Então, vai fazer um ensaio de gestante? Larga um pouco 85mm f1.8. Brinca com uma 17mm. Ou então, leve uma 75-300. Faça algumas fotos em 300mm. Separe um tempo no ensaio para experimentação. Faça isso na edição também. Escolha uma colorização diferente do que você está acostumado a fazer. A internet está cheia de referências incríveis. Use o cinema como base de estudo. Não é verdade? Procure padrões de luz diferentes. Misture luz natural com luz artificial. LED com flash. Use uma lanterna de mão. Sei lá. O novo sempre pode gerar resultados incríveis que podem ajudar você a se diferenciar da concorrência. Olha, nós sabemos que a luz é o fator que nós mais devemos estudar na fotografia. Eu tenho certeza que você concorda comigo. Mas, além da luz, existe um segundo tema de estudo extremamente importante. Sabe qual é esse tema? É a cor. Contraste e composição podem ser criados não apenas baseados em luz, mas sim em cores. Isso mesmo, com um simples estudo do círculo cromático, por exemplo, você já consegue mudar para melhor as suas fotos. É sério, gente. Muda e muito. A cor é o segundo elemento mais importante de todo o processo fotográfico. Mesmo no preto e branco. Lembre-se, uma foto sempre é capturada em cor e depois é transformada para o preto e branco. A composição e contraste de cor sempre geram fotos visualmente atrativas e que o cérebro automaticamente gosta. Antes mesmo da imagem ser processada pela pessoa. Existem vários estudos que comprovam isso e um deles é o estudo da teoria das cores. Pensa um pouquinho e estuda um pouco mais sobre cor. Uma última atitude que você deve mudar agora é o medo do flash e da luz artificial. Tem tanto fotógrafo experiente que eu conheço que foge do tal flash ou até mesmo do uso de luz artificial que vocês não têm noção. Olha, em todos os meus trabalhos eu levo no mínimo um flash e um modificador de luz. Isso mesmo, tá? Olha só, a mistura de luz artificial e natural gera resultados incríveis. Os fotógrafos brasileiros que eu conheço que mais se destacaram usam técnicas que misturam luz artificial e luz natural. Olha, é preciso parar de ter medo de flash ou de LED e estudar a melhor forma de usá-los. Lembra que eu falei antes sobre buscar o novo? Pois é, estude diversos padrões de luz, as possibilidades são infinitas e cada uma é melhor que a outra. Todas elas irão gerar padrões criativos e diferenciados que com certeza vão ajudar na sua evolução técnica e criativa da sua fotografia. Então é isso aí, gente. Fala aqui nos comentários o que você está fazendo para evoluir a sua fotografia no meio de toda essa pandemia. Então é isso aí. Vocês estão curtindo o meu trabalho? Não se esquece, fortalece aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço! Delícia! 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 Delícia!